Tantos recados Sublime amor o tempo já levou, levou Cheguei a triste confusão do nosso amor Sublime amor o tempo já levou Fala casquinha A realidade incompreendível Exagerante e mentiras também E os fatos valem mais que os argumentos E eu vou cantando na estrada da vida Acompanhado pelo sofrimento da ilusão perdida E eu vou cantando na estrada da vida Acompanhado pelo sofrimento da ilusão perdida Tantos recados mandei Você resposta não dê Ainda por maldade desapareceu E eu cheguei a conclusão do nosso amor Sublime amor o tempo já levou, levou Cheguei a triste confusão do nosso amor Sublime amor o tempo já levou A realidade incompreendível E só juraste as mentiras também Os fatos valem mais que os argumentos E eu vou cantando na estrada da vida Acompanhado pelo sofrimento da ilusão perdida E eu vou cantando na estrada da vida Acompanhado pelo sofrimento da ilusão perdida Acompanhado pelo sofrimento da ilusão perdida E eu vou cantar na estrada da vida Obrigado.